A nossa rede sociais traz uma triste notícia nesta sexta-feira. A triste notícia que pegou todos nós de surpresa. A radialista de Mombásia, Lívia Melo. Ela morre em um grave acidente de trânsito na CE-060. A radialista Lívia Melo, da rádio Sertões FM, morre nesta sexta-feira em um grave acidente de trânsito. Hoje, 19 de maio, na CE-060, um trecho da localidade de Zorra, na zona rural do município de Mombásia. De acordo com as informações, o sinistro ocorreu após a radialista trafegar em uma motocicleta na cidade de Iguatu para Mombásia. Onde apresentaria o seu programa, gente. De rádio na tarde de sábado, dia 20. E colidiu com outro veículo. Uma caminhoneta Chevrolet S10. Lívia, ainda chegou a ser socorrida ao hospital de Mombásia. Mas acabou não resistindo e vindo a óbito. Acertou a CE-FM, lamentou o ocorrido e postou uma nota oficial através das redes sociais. Ficamos tristes com essa notícia. A radialista Lívia, bastante conhecida. Jovem, bastante conhecida. As informações pegou todos nós, né? Segundo a nota, é com muita dor que comunicamos o falecimento precoce da amiga Lívia Mello, no início da tarde de hoje. Vítima de uma colisão entre um carro e a motocicleta. Lívia comandava com muito sucesso o programa Tarde da Saudade da 104. E desejamos aos familiares, amigos e fãs de Lívia, conforto necessário é que Deus receba namorada eterna. Finalizou a nota. Triste, lamentável. Tão jovem. Que Deus conforte toda a família, amigos. Voltamos, gente, a outro momento. Continue ligado na página Gelo da Cidade. Tchau, tchau.